Há 50 anos atrás eu era tão jovem quanto vocês e a gente recebeu uma proposta de fazer um estágio, um estágio não remunerado, mas na proporção a coisa foi surgindo e tal. Sendo que esse centro de referência aqui é muito fresquinho. Quando eu entrei nesse espaço geográfico, isso aqui chamava-se Conjunto Sanatorial Rafael de Paula Souza Hospital Escola, que é o Curicica num todo. Decorrido o tempo, isso foi mudando, o hospital passou por ser tuberculose, passou a ser do município e a Campanha Nacional contra a Tuberculose pegou esse espaço aqui e transformou no centro de referência. Tudo envolvendo a tuberculose, só isso. E a tuberculose, desde que eu me entendo por gente, me fascinou muito. E vim conhecer aos 16 anos o que é isso, esse mistério da tuberculose, principalmente no nosso país e no nosso estado. Isso me encantou de uma tal forma que a gente deu início na vida da gente como servidora pública e tem sido, assim, o que provoca até hoje na minha vida essa doença tão injusta para uma população, sabe? Eu falo a nível de Brasil porque sou brasileira, vivo nesse estado e me compadeço. Então eu comecei aqui trabalhando como escriturária, depois eu passei a ser secretária executiva da direção do hospital, depois isso durante mais de 30 anos, aí a minha vida foi transformando, mas sempre no campo voltado à tuberculose, especificamente porque isso aqui sempre foi o foco à tuberculose. Agora, atualmente, não sei se o mundo vai dando um giro na vida da gente tão grande, eu deixei de viver um público interno, que era da direção da instituição, para trabalhar num ambulatório de tuberculose resistente. É onde eu vivo e tenho certeza que vai chegar o meu último dia convivendo com esse público doente, sofredor e que me impulsiona de coração a conviver com eles porque eles têm me ensinado muito a ser um pouquinho melhor do que eu fui no passado para poder dar, inclusive em casa, à minha filha, ao meu neto, uma vida de um serviço público de coração. Porque servir é a coisa melhor que existe no ser humano, você sentir que você é útil a alguém que precisa do teu carinho, do teu amor, da tua atenção e isso ajuda muito num tratamento, sabe? Então, resumidamente, eu falei o que tem sido meus 50 anos nessa instituição. Esse chão me acolheu há 50 anos atrás e tenho certeza que eu vou me despedir deste mesmo solo para poder viver a minha vida de uma outra forma. Mas sou feliz até hoje e continuarei sendo até o último dia que estarei aqui. Obrigado. 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 Obrigado.